Olá, seja muito bem-vindo ao Na Quadra com Sobral. Você está no melhor evento de tênis da internet. Desde já, eu quero te parabenizar por investir esse tempo em você. Só de estar aqui, você já demonstra que é diferenciado dos outros jogadores. Chega, chega de perder para os seus adversários no tênis. Nesses dias, você vai aprender tudo o que é necessário para mudar esse jogo. Serão quatro dias recheados de técnicas e táticas que vão ajudar tanto a você que já começou agora no esporte, quanto a você que já joga há muito tempo e disputa torneios. Para você já ficar por dentro, dá uma olhada no que você vai aprender nesses dias. Dia 1, como ter o forehand dos profissionais. Eu vou ensinar cada passo do golpe, para não apenas você saber como é o golpe, mas também para que seja capaz de se autocorrigir. Eu vou dividir o golpe em partes e ensinarei cada uma dessas partes e no final juntaremos tudo. No dia 2, como bater o backhand de duas mãos. Tudo o que você precisa saber para ter um bom backhand. Dia 3, como bater um backhand de uma mão. Golpe que não é fácil e que algumas vezes acaba sendo um buraco ou um ponto fraco no jogo e muitos acabam dando só slice. Dia 4, para finalizar, como sacar? O saque é o golpe mais complexo do tênis. Ele tem o poder de tirar a sua confiança no seu jogo como um todo. Se você não tem muita confiança nele e faz muita dupla falta, na hora que vai sacar, fica pensando, vou fazer dupla falta ou não vou fazer dupla falta? E quando o saque entra, você nem está esperando que você vai jogar o ponto e acaba errando um forehand, depois um backhand. E quando vê, já perdeu a confiança em todos os golpes. Então é importante ter um saque de segurança. E para isso, é fundamental que você tenha um bom movimento e eu vou ensinar cada parte desse golpe para você. E no final do evento, eu vou te fazer um convite muito especial. Será uma semana muito intensa, eu sei. Por isso, você vai precisar de muita atenção, dedicação e foco. Faça desde já um compromisso com você mesmo. Diga, eu vou até o final. Sabe, eu não posso fazer isso por você. Mas uma coisa posso te garantir e essa é a minha promessa. Tenho como minha missão transformar as pessoas na melhor versão delas mesmas. Por isso, vou te entregar o melhor conteúdo nesses dias. Aliás, você vai ter aqui um conteúdo que eu mesma não tive acesso no início da minha carreira como tenista profissional. Então esse será o melhor evento de tênis que você já participou. Mas o resultado dele só depende de você. Mas para você que ainda não me conhece direito, deixa eu fazer uma breve apresentação. Você pode confiar em mim, pois além de atuar como tenista profissional durante 10 anos, viajando pelo mundo inteiro, chegando a me tornar número 1 do Brasil de duplas, número 2 de simples, número 105 do mundo de duplas, número 284 de simples, ser embaixadora da Wilson Brasil, e eu fiz inúmeros cursos em várias academias do mundo inteiro, intercâmbios e coachings com vários treinadores. Por isso, você vai receber o melhor conteúdo de tênis nesses dias. Está preparado para entrar na quadra comigo? Vem para o jogo! Olá, muito bem-vindo ao nosso primeiro dia de curso. Como eu já passei para você, hoje a gente vai falar sobre o forehand. E basicamente, como que vai ser esse evento. Eu vou dividir o forehand em pedaços, vão ser quatro pedaços. Eu vou explicar e vou mostrar cada um desses pedaços e no final a gente vai juntar tudo. Então, primeiro pedaço em relação ao forehand. Eu vou falar do ponto de contato. Quatro informações importantes em relação a esse ponto de contato. Primeiro, sempre o contato precisa ser no meio das cordas da raquete, para você conseguir ter controle e precisão no golpe. Porque você pode ter o forehand mais incrível do mundo. Se você não acerta a bola bem aqui no meio das cordas da raquete, de nada adianta. Segunda coisa, sempre esse contato precisa ser na frente do corpo. Uma referência que você pode ter é o cotovelo na frente do seu ombro. Aqui, eu consigo controlar a bola e na hora que eu atraso esse contato, o meu cotovelo fica na linha do meu ombro e aqui eu acabo não controlando a bola. Contato na frente, eu também tenho muito mais precisão e na hora que eu atraso, eu perco essa precisão. Terceira informação em relação ao contato. As cordas da raquete, no momento que eu estou trocando bola, ela precisa estar sempre reta ou o que a gente chama de aberta. Nessa posição, isso aqui é fechado, isso aqui é excessivamente aberto e isso aqui é aberto. Por quê? Você quer bater a bola para frente. Então, as cordas da sua raquete, elas precisam estar em direção aonde você quer bater essa bola. E a última coisa em relação a esse contato, ele precisa ser o que a gente chama por trás e não pelo lado. O que isso quer dizer? Na hora que eu faço esse contato por trás, eu coloco a bola aqui e eu consigo ver o golpe aqui por trás da raquete sem precisar entortar a minha cabeça. Aqui eu consigo ver e fazer esse contato por trás. Na hora que eu faço o contato pelo lado, a única maneira de eu ver a raquete e a bola é fazendo esse movimento com a minha cabeça. Então, é isso aqui. Quando eu faço esse contato por trás e não pelo lado, primeiro, eu consigo ter muito mais precisão e segundo, eu gero muito mais potência. Porque imagina que você está empurrando um carro. Uma coisa é você empurrar assim, outra coisa é assim. Então, na hora que eu faço esse contato por trás, a minha bola acaba indo com muito mais potência. Então, voltando de novo em relação ao contato. Quatro informações. Sempre no meio das cordas da raquete. Então, é fundamental que você olhe muito para a bola. O contato sempre na frente do corpo. Sempre também com as cordas da raquete na hora que você estiver trocando bola. Retas ou abertas. E o contato por trás e não pelo lado. Eu vou mostrar um pouquinho para você. Eu vou bater bola aqui e vou usar essa linha do fundo como referência. E nesse primeiro momento, eu não vou passar com esse meu pé esquerdo, no caso, por eu ser destra. Ele não vai passar dessa linha para me ajudar a fazer o contato bem na frente do corpo. Porque às vezes a gente tem a tendência de entrar na bola e a raquete ficar atrás. É sempre importante a raquete na frente do corpo para você conseguir fazer esse contato na frente. E além disso, eu vou olhar muito, muito para a bola para acertar bem aqui no meio. E o que são pontos para você ficar atento em relação ao contato? Parece óbvio o que eu vou falar, mas é fundamental que você olhe muito para a bola. Para você conseguir acertar bem no meio das cordas da raquete. O que eu vejo muitas vezes é porque está acontecendo tanta coisa durante o jogo. A bola está vindo, onde seu adversário está posicionado, você está tenso ou não está. E a gente esquece de olhar para a bola e, consequentemente, acaba não conseguindo acertar no meio das cordas da raquete. Então, coloca bastante atenção nisso. E uma outra coisa também que eu vejo que às vezes é uma dificuldade é a questão de acertar a distância da bola. E na hora que você não acerta essa distância, o contato acaba ficando atrasado. Então, o cotovelo fica na mesma linha do ombro. Ou você acaba fazendo esse contato aqui pelo lado e não por trás. Então, é importante você mexer as suas pernas para achar essa distância. E um outro ponto que eu acredito que seja fundamental você ter em mente, na hora que você faz esse contato na frente, há duas maneiras corretas de você fazer esse contato. Primeiro, com o seu braço praticamente estendido, como, por exemplo, joga o Federer, o Nadal, o Dimitrov. Ou você com o braço semi-flexionado, como o Djokovic, como o Murray. Mas sempre, de novo, o cotovelo precisa estar na frente do seu ombro na hora que você estiver batendo e fazendo esse contato na frente. Primeiro, eu falei, então, sobre o contato. Agora, a gente vai falar sobre a segunda parte do golpe, que é o que eu chamo de baixo para cima. E como é o movimento? Você vai armar o golpe e você vai estender o seu braço e a cabeça da raquete vai cair abaixo da linha da bola. Sempre é importante que você entre por baixo da linha da bola e esse braço vai começar a subir para você fazer o contato na frente do corpo e vai parar nessa posição, que é com o seu braço dominante estendido, as cordas da raquete para baixo e a raquete como uma continuação do seu braço. Então, fazendo esse movimento, eu armo, minha cabeça da raquete cai. Lembra, o contato precisa vir sempre reto ou aberto. Então, eu entro por baixo, chego no contato reto ou aberto e daqui o meu braço sobe e eu paro nessa posição. E o que esse de baixo para cima vai te ajudar? A você entrar por baixo da bola e colocar o efeito topspin e, consequentemente, você ganhar inconsistência. E, além disso, a partir do momento que você bate e você para aqui, estendendo o seu braço dominante, você está alongando o golpe. Então, consequentemente, a sua bola vai mais funda. E é muito importante, nesse pedaço do golpe que a gente está trabalhando, eu vou pedir para você ainda não terminar, porque, como eu falei no início do curso, a gente vai quebrar o seu golpe em pedaços. Agora, a gente está trabalhando o segundo pedaço. Então, você vai bater, o contato vai vir aqui aberto e você vai parar nessa posição. E o que são alguns pontos que é importante você ficar atento na hora desse movimento? Primeiro, o que eu já comentei. Como você tem que parar com a raquete aqui, talvez a sua tendência é, sim, entrar por baixo, mas no momento do contato, a sua cabeça da raquete vir fechada. Então, é importante que você abra a cabeça da raquete. Para isso, o seu punho precisa estar solto e só depois do contato que você vai fazer esse movimento para parar com as cordas para baixo. Isso é a primeira coisa para você ficar atento. Segundo, se você fizer um movimento muito rápido com o seu braço, você não vai conseguir parar aqui na frente. Você vai bater e o seu braço vai vir aqui para o lado. Uma outra questão, também para ficar atento, é essa soltura do punho. Porque a partir do momento que o seu punho fica duro, as cordas da sua raquete vão ficar para o lado e não para baixo. Então, você precisa bater, deixar o punho solto para o contato vir aberto e depois você soltar para as cordas ficarem para baixo. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, eu vou mostrar um pouquinho. A gente já falou sobre o contato, o de baixo para cima. Agora, eu vou falar sobre a terceira parte do golpe, que é a terminação. E como é esse movimento? Você vai armar o golpe, lembrando de entrar sempre por baixo da bola, fazendo contato na frente, passando pelo de baixo para cima e terminando dessa forma, com as cordas da sua raquete retas ou abertas para a tela lateral ou para a rede. As duas maneiras funcionam. O seu cotovelo alto e você vai segurar a raquete na terminação com o seu braço não dominante. Então, você bate e termina aqui com o seu punho nessa posição e não nessa. Sempre com as cordas da raquete retas ou abertas. E por que a terminação é tão importante? Primeiro, ela ajuda a você padronizar o golpe. Você sempre ter o mesmo forehand. O que é muito comum, salvo, obviamente, se você estiver atacando a bola ou precisando ajeitar, as terminações vão ser um pouco diferentes. Mas a partir do momento que eu estou trocando bola, construindo o ponto e eu quero um golpe padronizado e consistente, é muito importante que eu termine sempre da mesma maneira. Porque às vezes as pessoas terminam embaixo, às vezes para no meio do caminho. Então, você acaba não tendo esse golpe padronizado. E a segunda coisa é o seguinte, tudo o que acontece desse lado é uma consequência do que eu faço desse lado. Como eu venho falando desde o início desse evento, o seu contato precisa ser na frente do corpo e com as cordas da raquete retas ou abertas. Na hora que eu estou batendo, a minha raquete vem muito rápido. Então, eu não consigo ver se eu estou fazendo o movimento correto. Mas o que eu consigo pedir é para você terminar o golpe dessa maneira e como isso vai ser uma consequência do seu contato ter vindo aberto. Se eu fizer esse contato fechado, a minha terminação vai ser fechada. Por isso que é tão importante essa questão da padronização da terminação com ela aberta. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E agora eu vou falar sobre o último pedaço. Então, a gente falou sobre o contato, o de baixo para cima, a terminação. E agora eu vou falar sobre o braço não dominante e a importância dele. Você, como é o movimento? Você vai armar o golpe e você vai estender esse braço aqui na diagonal e vai bater e segurar a raquete na terminação com esse braço não dominante, fazendo esse movimento. E o porquê da importância desse braço? Algumas coisas. Primeiro, o braço não dominante, ele vai servir, estendido aqui na frente, ele vai servir como uma referência de onde precisa ser o seu ponto de contato. Primeira coisa. Segundo, no tênis é fundamental que você esteja sempre equilibrado para bater. Você bater um forehand assim é uma coisa e assim é outra coisa. Então, esse braço não dominante, ele te ajuda nessa questão do equilíbrio, porque a partir do momento que eu estou aqui pronta para bater e eu armo o golpe, se eu ficar assim, eu perco o equilíbrio. A partir do momento que eu coloco esse braço, eu recupero o equilíbrio para conseguir bater e fazer uma boa bola. E a última coisa é o que eu chamo de força de ação e reação. A partir do momento que esse braço dominante vai entrando, esse braço não dominante sai e você faz esse movimento. Isso vai te ajudar a gerar o tronco, a gerar os ombros e, consequentemente, você consegue gerar muito mais potência na hora que você vai bater. Porque se você ficar só aqui com o seu braço dominante batendo, é um tipo de potência. Outra coisa totalmente diferente é quando você inclui esse giro aqui do tronco para conseguir fazer a sua bola andar mais. Imagina que você vai dar um soco numa pessoa. Uma coisa é você fazer assim e outra totalmente diferente é assim. Aqui, a minha bola vai com peso e com uma velocidade muito maior. Então, por isso que é tão importante você usar esse braço não dominante. E o que são erros comuns? Primeiro, muitos não utilizam esse braço. Ele é morto. Então, na hora que está batendo, bate dessa maneira. Uma outra coisa que eu vejo que alguns alunos ou muitos que eu vejo não fazem é bater e segurar a raquete na terminação ou puxar esse braço para cá. Eles se abraçam. Então, consequentemente, você perde esse giro aqui do tronco e, mais uma vez, perde potência. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E aí E aí E aí, viu quanta coisa você aprendeu? E olha que estamos apenas no primeiro dia. Falando nisso, eu quero te dar uma orientação. Não perca nenhum dia de aula. Faça um compromisso com você mesmo de estar aqui nesse evento todos os dias. A perda desse conteúdo vai significar a continuação da perda dos seus jogos. E se você já está aqui, eu já sei que não é isso que você quer. Bom, amanhã a aula vai ser incrível. Você vai descobrir como bater o backhand de duas mãos. Eu estou te esperando aqui na quadra. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.